e fala empreendedor beleza Diogo Mitsuda nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro com Adsense com seus negócios online bom eu trabalho muito aqui com marketing digital aqui nesse canal só que também é interessante você também ganhar outras outros tipos de renda eu sempre falo aqui no meu canal que você tem que sim trabalhar com marketing digital que é um dos melhores negócios online que eu acho e é realmente verdade só que você como empreendedor você também tem que diversificar os seus tipos de ganhos tá e aproveitando o meu negócio online eu consigo é então ganho por fora digamos assim sobre o outro tipo que seria o Adsense também que que é o Adsense Adsense é ganhar com anúncios por exemplo a pessoa vai lá clica no uma propaganda sua ou no seu blog algo do tipo e você ganha com os cliques não que isso seja algo sustentável assim mas dá muito dinheiro também tá algo eu digo sustentável para quem quer viver assim é durante um curto tempo assim né ganhos com curto tempo isso é tudo construído uma estrutura para que depois você ganhe com Adsense tem pessoas que ganham com Adsense mas interessante você construir um negócio online é muito mais rentável digamos assim que na minha opinião o marketing digital marketing de afiliados é é o que pode trazer isso para você tá bom eu vou mostrar aqui na tela do computador ó é 171 e 63 dólares isso dá em torno fiz aqui ó em real 644 e 97 eu vou mostrar para vocês aí fica até o final desse vídeo porque no final vou mostrar como você pode fazer um saque é nenhum banco né que vou mostrar para vocês daqui a pouco como você pode fazer esse saque dentro do do Google Adsense para sua conta bancária tá bom aqui ó o Adsense digamos aqui ó vou mostrar para você eu tenho aqui meu blog né você já conhece já mostrei para vocês e o Adsense é como se fosse aqui ó por exemplo a pessoa vai lá entra e vê uma propaganda né aqui ó daí depois daqui é o Adsense a pessoa clicar ela você vai ganhar no clique aí vai ser encaminhado para sua conta é digamos do Adsense né lá do Google lá e você acaba acumulando né dinheiro em dólares para o seu negócio outra coisa também é que ó vamos ver aqui é um exemplo vou abrir aqui um vídeo vamos ver se ele vai abrir uma propaganda essas propagandas aqui ó você ganha uma porcentagem também se a pessoa ficar vendo então é por visualizações também porque por isso que é importante sabe aqueles canais lá gigantescos de canal incrível top aquelas coisas de curiosidade sabe eles ganham por Adsense também por cliques claro que também provavelmente deve ter alguma propaganda lá alguém que entra lá e paga eles para poder falar sobre um assunto algo do tipo parcerias né digamos assim eu já falei muito parceria aqui eles ganham também com certeza outros tipos de de ganhos por fora agora sim sendo com propagandas e Adsense que é uma das principais dele lá que eles ganham por visualizações no YouTube tá então esse é um tipo de ganho que digamos também é rentável tá ganha bastante você viu aí ó tô conseguindo em um mês eu digamos ganhei é 640 vamos dizer aqui que é um aluguel de casa né aluguel de casa é pequeno digamos uma kitnet imagina se você tiver vários canais YouTube fazendo isso entendeu então é um é um negócio bem rentável tá então esse é esse é bom para se pensar nessas questões porque a gente sai pouco da casinha né as pessoas falam eu quero construir uma casa lá tá você constrói uma casa hoje em dia não sai menos de 120 aqui na minha cidade né 120 mil para você investir para construir uma casa né ou comprar no caso vamos dizer que vão comprar e para você vender você vender essa casa aí você e ter depois o retorno né digamos assim você vai demorar anos para você para você poder ganhar o retorno primeiro né porque só ganhar ver alugar aquela casa por 600 reais digamos assim e para você ter esses 120 mil reais retornado cara vai demorar um bons anos aí para você retornar esse investimento e os negócios online não você tem um baixo investimento e você tem um ganho rápido entendeu você tem como a possibilidade você ganhar rápido com isso então olha só a o pensamento empreendedor você tem que ter esse pensamento de retorno rápido de dinheiro então se você investir em um canal aqui ali você for fazendo esse canal crescer com AdSense é muito legal tem até mesmo se quiser vou deixar aqui um link na descrição para você saber mais sobre isso como trabalhar com AdSense mas pensa dessa forma é como você pode criar um negócio online realmente tem gente que eu conheço pessoas que vende com é vive por AdSense né é muito interessante isso que na verdade né eu recomendo também você construir como estou falando aqui para você mas é bom você pensar dessa forma também tá é diversificar seus ganhos eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você pode estar fazendo essa esse saque na conta é que vou mostrar aqui para você ó é o portals tá eu vou esconder aqui algumas algumas informações porque ele no caso é confidencial né com certeza vou entrar aqui na minha conta tá beleza não quero mostrar mais acessar ele vai acessar o câmbio online tá que é outra plataforma o que você vai fazer você vai clicar aqui do lado esquerdo ajuda e depois você vai aqui ó instrução de recebimento vou pegar aqui ó selecionar dólar nome tá coloque o nome depois aqui seu e-mail e uma informação eu sempre coloco assim é solicito dá uma bagunçada aqui na na câmara aí solicito o saque da conta AdSense para minha conta Gadesco no valor de aí eu coloco aqui o valor que eu quero sacar né obrigado aí aqui você coloca o valor tá tá aqui vai ter as informações do seu banco tá aí você enviar e-mail aí vai aparecer uma notificação aqui do lado que você está enviando e-mail olha lá seu e-mail foi enviado com sucesso beleza aí você só aguarda o banco é esse banco ele fazer o rendimento ele fazer o saque da conta da do Google lá da AdSense vou mostrar para você aqui alguns pagamentos que eu fiz ó esse mês foi 171 outros meses esse ano aqui foi os últimos três meses ó pagamentos desculpa aí ó 23 de janeiro 164 em fevereiro 100 em abril 200 dólares maio 144 154 76 113 agora 176 também de novo aqui tá então vamos dizer aqui que no mínimo no mínimo eu ganhei aí mil reais né vamos dizer aqui claro que eu ganhei bem mais que mil reais né então olha que legal todo mês eu tenho um ganho de AdSense tá então é interessante você ter esses ganhos porque cara quem que não quer ganhar 600 reais de graça assim é todos os meses entendeu então se você construir uma estrutura online é claro que eu tenho no meu foco não é AdSense por isso que eu estou falando para você estou deixando bem claro que meu foco não é AdSense mas sim marketing digital só que se você focar em AdSense olha o potencial que você tem você pode ganhar 600 reais todos os meses então se você tiver vários canais relacionado é igual esses de curiosidade você ganha bastante com visualizações pessoal você ganha bastante tá ou até mesmo um blog que tenha bastante acesso você pode ganhar com AdSense eu ganho as pessoas ganhando aí milhares de reais mais de 5 mil aí de AdSense então é uma coisa muito legal de você se pensar também como um negócio online para você tá então aqui eu queria deixar claro assim que também eu tenho outros ganhos tá como empreendedor e se você queira saber mais como você trabalhar com AdSense eu vou deixar aqui um link na descrição também que é uma das melhores formas de você trabalhar online também tá eu sempre falo aqui que você tem que trabalhar online porque na minha opinião os trabalhos online são mais rentáveis do que aqueles físicos tá então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí que eu tenho mostrado para você você outra oportunidade de você ganhar dinheiro online e o AdSense ele é uma das melhores também e você pode construir sua estrutura online de uma forma é um custo baixo né e você tem um retorno muito alto futuramente depois de você ter construído seu negócio online ok bom eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você realmente gostou deixa seu like aqui em baixo aqui também e também não se esqueça se inscreva no canal pessoal para que você possa receber novidade como essa aí né de você saber outros tipos de negócio aqui também e também não se esqueça se inscreva no canal pessoal para que você possa ficar em algum lugar jáEDER se vocês gostam online ou se você interessa com marketing digital marketing afiliados também Se inscreva e também não se esquecendo e com Sininho Cinza ao lado tá ok então Fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí